Respeitável público, hoje vocês conhecerão algo nunca visto na história da humanidade. Algo que vai deixá-los de cabelo em pé. Derrufem os tambores. Vocês estão preparados? Então vem e sonhem comigo. A mágica do circo sempre me encantou. Eu queria viver naquele mundo da imaginação, debaixo daquela tenda onde tudo parecia possível. Hoje é a mágica da cozinha, com suas infinitas possibilidades que me seduz. Por isso, eu vou harmonizar com esses dois universos mágicos. O circo é uma das manifestações artísticas populares mais antigas do mundo. Alguns dizem que suas primeiras expressões foram na Grécia Antiga, onde já havia números circenses durante os Jogos Olímpicos. No Brasil, acredita-se que o circo tenha chegado por meio das tradições dos ciganos, que fugiam da Europa durante a guerra. Pipoca e circo. Duas coisas absolutamente necessárias na vida das pessoas, porque elas são alegria materializada. E a receita de hoje é uma pipoca completamente diferente de tudo que vocês já viram. Bolas de pipoca quase acrobáticas, que podem ser servidas tanto numa recepção mais chique, ou só fazer bagunça na sua cozinha mesmo. O importante é se divertir, e é uma delícia. Para essa receita, a gente vai precisar de pipoquinhas já estouradas, açúcar mascavo, manteiga, sal, uísque e chocolate. Hum! Então, é muito simples. Vocês vão ficar chocados. É quase um passe de mágica. Vamos derreter a manteiga em fogo médio, para a manteiga não queimar, porque ela não aguenta alta temperatura. Depois que a manteiga derreter, a gente vai colocar todos os ingredientes na panela, exceto a pipoca e o chocolate. Agora, eu vou colocar o açúcar mascavo, sal, e a dose de uísque. A gente precisa que todos os ingredientes derretam e fiquem bem uniformes. Isso vai levar mais ou menos uns dois minutinhos. Não pode parar de mexer, para ficar bem homogêneo. Quando a mistura começar a borbulhar, ela já está chegando no ponto. Aumentei um pouquinho o fogo. Deixei cozinhar por mais ou menos um minuto. Vai ficar assim. Espumante e um pouquinho mais grosso. E aí a gente vai jogar essa mistura em cima da pipoca. Agora é que a mágica vai começar. Misturar com uma colher. A ideia é que todas as pipocas estejam envolvidas por esse creme. E agora que elas estão todas cobertas, eu vou esfriar as pipocas. Plim! Agora, que as pipocas já estão devidamente pesuntadas de caramelo, vamos fazer as bolas. O pulo do gato é untar um pouquinho a mão, igual a gente faz brigadeiro, para poder manusear as pipocas. Agora é só formar as bolinhas. Atenção para elas ficarem mais ou menos do mesmo tamanho. Bolinhas semi-uniformes, que afinal de contas, são pipocas. Então, prosseguindo com o nosso truque, ou melhor, com a nossa receita, vamos derreter o chocolate. Você pode usar o banho-maria, que nada mais é do que uma panelinha de água, com o recipiente contendo o chocolate por cima, e aí vai derretendo devagarzinho. Ou usar o micro-ondas, que é o que eu vou fazer. Tem que ficar de olho para o chocolate não queimar, viu? Agora, com vocês, diante dos seus olhos, o melhor número desse circo culinário, o chocolate. A gente vai jogar por cima das bolinhas. Depois disso, eu vou levar a geladeira por uns minutinhos, só para o chocolate secar. Assim eu vou conseguir servir ele mais rápido. e as bolinhas vão ficar mais firmes também. Prontinho. Nossas bolas acrobáticas de pipoca doce. Eu acho melhor ficar na mágica da culinária, que é mais a minha praia mesmo. Tive uma ideia! 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal